Vamos brincar de esconde-esconde, vou chamar nossos amigos Só quero ver quem vai se esconder comigo Vamos correr ali pro lado que você não sai perdendo Mas pode ficar afastado porque você tá fedendo Se eu me encostar a culpa é sua e não é minha É você que queima a ruela Vou falar a verdade, vou contar pra galera Vim PTA trocando com o Negeba Conto, 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 conto pra galera Conto, 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 não me cagoeta Não, 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 não Me entrega a culpa, 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 culpa É de Negeba, para de me perturbar Se não for jogar uma pedra, dá aquela moral Deixa o like aí galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí